Aê, oi, tudo bom com vocês? Tá aí do outro lado, beleza? Hoje é um vídeo diferente aqui da Loja Monstra. Hoje é sábado, as meninas estão aqui a todo vapor, pleno vapor, arrumando cabelo para aparecer na internet. E a gente vai dar um rolê pela Praça Benedito Calixto para você conhecer. A Loja Monstra fica numa pracinha que é super tradicional aqui de São Paulo. Muito louca, tem um monte de coisinha para você dar uma olhada. E a gente vai caçar uns bonequinhos, que eu sou viciado, a gente vai caçar boneco. Então, bora lá. Vou chocar os óculos aqui, porque tá só. A gente tá na galeria como assim, hein? Galeria aqui. Aê! Vamos caminhando aí, vamos ver o que a gente encontra por aí. Deixa eu girar a câmera. Dá um tour aqui, a gente tá aqui na marraquinha de máscara do José. Vamos ver as máscaras dele aqui, muito louca. Olha tudo feito à mão o negócio. Prontamente diferente. Olha o que louco, olha esse, parece um sêndio esse aqui. Ah, da hora, essa é esculpindo aí diretamente, olha. Da hora. E essa máscara aqui, o que que é? É um corvo mesmo? Ah. Ah, olha que louco, hein? Ah, olha que da hora. Porra, show de bola. Essa daqui, acho que já tem destino certo, essa máscara aí. É aquele pica-pau. Ah, é um pica-pau. É o que ele é. Pica-pau, não é? Mesmo esquema. Ah, olha que da hora, hein? Porra, muito louco. Muito doido. Você é legal. Ah, o macaco. Uh, que louco, mano. Parece a paleta dos macacos mesmo, né, bicho? Muito boa. Da hora, olha. Tudo isso aqui fica aqui na pracinha da Benedito Fialista, aqui, olha. No lado da monstra. Só colar de saba ali pra se divertir. Olha, saindo das máscaras, a gente chega aqui no Beco do Papagalho. Aqui é um monte de disco e CD, olha. O Danielzinho Lopes, do Bipoc na Quinta, sempre aqui. É capaz da gente trombar com ele aqui, olha. Cadê, Daniel? Cadê, Daniel? Vixe, não sei, hein? Olha, ó. O disco louco, olha. Ave Maria. Rock total. Aqui é rock total, cara. Pelo amor de Deus. Aqui, olha. Aqui tem umas pratarias. Várias coisas. Vamos ver se a gente acha uns bonequinhos aqui na prática. Eu já sei o destino certo da parada, mas... Vamos ver se tem outras paradas loucas. Na verdade, sempre tem, né? É só afusar. Tudo que você quer é só afusar. Tudo existe. É só afusar que você encontra. Aqui, olha. Já tem umas coisas loucas aqui, mano. Olha o que ele crava. A parada da Eljona. Olha, deixa nos negócios. Olha o que ele crava que está aí. Ele é bonita, hein? Tudo bom? Ele é? Olha o que ele está aqui. Uh, olha só. Opa, filma aí? Não. Ah, é? Da hora. A gente vai colocar na loja Monstro aqui de quadrinho. Aí a gente vai colocar no canal lá e depois dá um bruxo. E esse papai monstruoso aqui? Tá tudo mais, né? Boa. Ah, fica de pezinho e tudo mais? Isso, olha. Ah, louco, hein? Next day. Olha, deu um stop aqui. Agora vamos colar aqui, olha. Aqui na esquina, olha. A moça está pra lá. Virou a esquina. E a gente vai rumo aos bonequinhos. Que é isso que a gente veio, né? Já vamos colar logo ali na frente. Mas de qualquer jeito, já vamos dando uma visória. Então, aqui tem no caminho, olha que louco. Uma vez, pagueira. Olha, a fila bonita. Um pouquinho louco. Um disco, mais disco, mais disco. Se gosta de música, tem que vir aqui pra Praça Bendito e Calixto. Na ruta do seu pai, na ruta dos músicos também. Tem um monte de parada louca. Ô, meu brother, tudo bom? Posso filmar aí, mano? Tá bom. Da hora, olha aqui, ó. Esse maluco, ele tem umas... Ó, como é que chama esse negócio aí? É de luz, é? São luminários. Luminários, uma maluca que a outra, ó. Tem umas que eu tô namorando aqui. Ela ali eu tô namorando faz uns... As quatro, cinco semanas já. Mas vamos ver. Não tem lugar pra colocar, mas vamos ver. Da hora. Onde é que a gente se encontra aí, mano? Cara, eu tô aqui um pouco sábado. E no Instagram? Qual que é o Instagram? O Instagram é noventa e sete underline luminários. Noventa e sete underline luminários. Aqui, ó. Tem uma paradinha aqui, ó. Noventa e sete underline luminários. Olha aí, olha aí, olha aí. Demorou. Pô, a gente é da loja moça. Estamos dando uma... Uma volta aí. Falou. Chegamos aqui no lugar mais precioso que tem, ó. O carro... Os carros, ó. Taco. E aqui, ó, o lugar. E aí, galera, tudo bom? E aí, rapaziada, beleza? Ou não, beleza? Posso filmar aí os bagunhos aqui, mano? Da hora colocar aqui no canal da loja. Aí, ó. Aqui é onde eu deixo o olerite do mês. Na verdade, é semanal quase aqui, né? Olha esses pau que louco. Tô namorando também, faz tempo. Aquele copo ali. Star Wars, ó. Olha que louco, ó. Olha um monte de bonequinho. Ó, tá uma pinca de parada aí. Tem mais no chão. Mais coisa. Agora vamos na outra aqui, dá um bisou. Ó, tem as caixinhas aqui. Aqui é outro valor, entendeu? Mas depois aqui tem... Olha isso, ó. Tem um monte de coisa que semana passada não tinha aqui. Ó, tem esse duende verde aqui. Ó, acho que ele encontrou um lugar em casa, hein? Ele vai encontrar um lugar, hein? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Já vou até dar um... Um Chelsea, que eu sou muito foda do duende verde. Pior que eu já tenho um do duende verde, mas... Sei lá, né? Vamos ver mais algum aí. Ó, o B-B-B-Hop-Hop-Stead. Oi, B-Som, mano. Ó, o B-B-B-Hop-Hop-Stead. Ó, aqueles clerics é da hora, hein? Vamos dar mais uma caçada aqui, ó. O B-B-1, tem várias B-B-1. Ó, o B-B-1. Vão que vendo mal. Vamos lá. Vamos lá. Tem o Helião ali. Tem uma geladeirinha. Vamos ver. Vamos conversar com ele. Pô, o cara fica sem esse daqui. Acho que não é hoje que ele vai pra minha casa não, hein? Muito trust. Muito trust. Mas a vida é assim. Um dia você acha que vai, outro dia você acha que não vai. Mas vamos procurar mais coisas. Vamos ver mais. Fui lá no Alemão, no amigo dele. Encontrei aquele doente verde, mas achei meio caro. Mas vamos ver. Tem outras paradas aí pra ver também. Vamos dar um jogo. Como é que muda o caminho? Achei aqui. Essa barraquinha aqui na feirinha, que é da Colecionarte. Pode entrar em contato com a galera. Tem uma pinga de coisa. A remake tá voltando. Toda ativa. Tá aqui. Ó aqui umas paradas loucas. Olha aquele pica-pau, hein? Pica-pau, hein? Pica-pau de dólar aqui. Olha o Marvel, o Marvel. Pica-pau de dólar. Pica-pau de dólar. Eu adoro esse bonequinho Capitã-America aqui Aqui tem uma heranha Tem umas paradinhas loucas Ah, aconchego aqui O que é isso? O Robin do Batman Forever, hein? Putz, esse daqui é o seu Batman Forever Vou ter que levar Já era esse aqui Não tem jeito já No meu caso já Dinossauro ali Estranca, cobertigão Ó, tá bonitinho, mano Tá bonitinho Que louque Tem mais aqui do lado Vamos ver O bonequinho Olha o que louco Vai ser o 3x3 pelo Harry Potter Está morto, bicho Vaca Porra, muito louco Vamos ver aqui Se ele chega nos negócios bons É galera Vamos voltar pra loja aqui Mas estou com as mãos cheias Vou mostrar pra vocês lá O que aconteceu Que eu acabei pegando Olha o negócio Tem umas joias aí Pedras preciosas Uma pedra Tem aqui, ó Uma sereia Uma meninada Uma parada doida Ali as máscaras do nosso brother Mais máscara, mais coisa Sandálias Parada louca aí Logo ali Amada Loja Mostra Saúde da molecada Obrigado aí, ó Altruísta Você pode vir aqui, ó Pegar as parada Opa, beleza? Bolo de rolo E, ó Sobe aí Loja Mostra No primeiro andar Chegando 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 Eeey Tudo bom? Ele? Maravilha? Já era Já estão famosos Estão aqui, ó Ganhando 112 mil visualizações no YouTube Que ainda não existem Mas vai existir um dia Que breve Olha o cara com uma camiseta bem vestida aí Bonita Do Mutarelli E aqui sem conta Aqui, ó Também vou pôr no Mutarelli E aí, Camilinha E aí, Camilinha Bia, vocês estão vendo o que eu tenho na mão? Um pouco mais É, eu esqueci de comprar um café Eu percebi Não sabia Sorry É, eu sabia que eu ia montar sem o café É, bem Vou mostrar aqui as coisas agora Da conquista, vamos lá Bia, você tá lendo aí, Bia? Tô lendo Aí, ó Escuta a formosa Marcia Camila, o que você tá fazendo? Ah, estou trabalhando Tá trabalhando Eee, trabalhadora Ó, antes de mais nada Vou mostrar aqui Esses bonecos nossos Aqui da Loja Monstra Que é o seguinte Alguns, vários deles A gente comprou aqui na feirinha, né? Por exemplo Esse Obi-Wan Eu comprei lá do carinha Que tinha o O Duende Verde hoje Ah, o Superman Eu comprei dele também Esse Spa Eu comprei do Alemão Esse Piu Piu Monstro Eu comprei do Alemão também Sabe? Então tem várias coisas aí Que a gente, ó Eu comprei do Alemão Tem um monte de parada Que a gente encontra lá A Meg do Alemão Esse aqui do amigo dele Então é A gente vai achando as paradas aí Aí eu vou mostrar agora o meu loot Vou mostrar o meu loot de hoje O meu loot de hoje foi O que vocês já viram, né? Que é o Robin Do Batman Forever Vai fazer par com Com charada que eu tenho Vou colocar aqui Tá mais sóbrio Pra ver Aqui, ó Eu dei o charada Dessa coleçãozinha aqui E Vai fazer Coleção Porque, ó Você olha esse Robin aqui E aí você vê Ele aqui também Na arte poderosa Do Thiago Assustortes E aí você vê o meu máscara Que é meu amigo da infância E é Um monte de coisa da loja mostra Enfim Aí depois Camilinha Não Você acha que eu mandei bem Nessa comprinha aqui? Mandou Mandei, não como mandei? Bia, mandei, mandei Muito boa Mandei, não mandei? Boa compra Aqui eu comprei Comprei esse bonequinho Do Popeye Olha que legal É tipo uma pelúcia Do Popeye Segura ele aí Camilinha Pra gente ver a dimensão dele Ó Ele é grandão Parece aquele fofão Assim, né? Isso Nossa, olha que louco Muito da hora aqui Esse Popeye Comprado Aqui na feirinha E aí eu pechinchei Lá com a mocinha Falou Mas esse Popeye Aqui tá quanto? Faz quanto? Não sei o que? E aí ela me deu Um desconto E também me deu Essa almofadinha Do Frankenstein Que eu tava namorando Desde semana passada Que eu achei muito louca Da hora, né? Um Frankensteinzinho aí Pra gente colocar aqui Ó Enquanto lê o livrinho Pra ficar Formoso no livrinho Entendeu? Iiii Que maravilha E assim que a banda toca, né Camilinha? Se você gostou desse rolê aí Na Praça Benedito Calixto Venha Porque não apenas Na Loja Monstra Você pode passear Você pode passear Na feirinha Até um sábado Super da hora Ó Colar lá fora E depois finalizar Aqui dentro Com o suprassumo Do quadrinho Entendeu? Essa loja aqui É a boutique dos quadrinhos Assim como todas as lojas São a boutique da cultura Quadrinhos A melhor mídia O melhor público Quadrinhos Você encontra na Loja Monstra Na Praça Benedito Calixto 158 Primeiro andar Uau